Eu já volto direto com ele, com o meu querido Rony, hoje falando da 29ª edição da Campanha da Fraternidade. Bom dia, Rony! Oi, Stefânia! Bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando agora o Bom Demais. Exatamente, ó, vou mostrar aqui rapidamente, Stefânia. Todo mundo já preparado, a campanha vai ser lançada daqui a pouquinho. O evento já tá começando, mas a gente vai conversar aqui um pouquinho antes com o Tarsis Oliveira, que é da coordenação aqui do evento, vai explicar pra gente como é que vai funcionar a campanha esse ano, e esse lançamento. Bom dia, Tarsis. Fala um pouquinho pra gente sobre essa campanha. Bom dia! A Caminhada da Fraternidade, ela nasce da necessidade de acolher e abraçar quem mais precisa, os irmãos e irmãs em situação de vulnerabilidade social. Então, anualmente, há 29 anos, a Arquidiocese Teresina, por meio da ação social Arquidiocesana, promove esse momento. E nesse ano de 2024, a caminhada acontece no dia 8 de junho, um sábado, e vai reunir aí todos aqueles que desejam contribuir pra que esses serviços continuem a levar vida, cidadania, pra quem mais precisa. O tema desse ano, a gente falou um pouquinho já sobre a campanha, qual o tema que vai ser colocado em pauta? Esse ano, a Caminhada da Fraternidade traz como mote, acende a fogueira do meu coração. Já que acontece no período junino, esse período de festividade tão marcante pra todos nós no Nordeste, Então, pra despertar o sentimento de solidariedade nas pessoas, nós escolhemos esse tema, que traz exatamente a necessidade de ter o coração aceso, pelo amor de Deus, pra acolher quem precisa pra cuidar daquele e daquela que sofre. O que a gente pode esperar aqui no lançamento hoje? O lançamento, além de apresentar o tema, a proposta principal desse ano, para a Caminhada da Fraternidade, ela também vai mostrar um pouco a respeito das ações que nós desenvolvemos. É muito importante as pessoas entenderem que não é só uma camisa que se compra. Ao vestir a camisa da Caminhada, eu estou também me vestindo de cidadania, porque eu estou contribuindo pra que esses oito serviços, que são promovidos pela Ação Social Arquidiocesana, continuem a levar vida, continuem a levar atenção e cuidado pra quem realmente precisa. São pessoas com ranceníase, são crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual ou de abuso econômico, são pessoas que vivem, às vezes, em situações de rua, são pessoas com deficiência, enfim, é uma gama de pessoas que realmente precisam de nós. Só pra vocês terem ideia de um número, ao longo dos dois anos da pandemia, a ASA, ela conseguiu atender, por meio dos seus serviços, mais de 40 mil pessoas. Então, são 40 mil vidas que são impactadas graças à ajuda de quem se dispõe a investir esses R$ 30,00 na camisa pra ajudar a manter os serviços da árvore. A César, obrigado por receber a gente. A gente vai continuar aqui acompanhando o evento. Olha só a camisa desse ano, né, que tem aí pra pessoas que vão participar da caminhada, podem adquirir essa camisa, que é tão importante também esse ato. Stefano, como eu falei, o evento já começou, a gente vai acompanhar aqui agora o Desenvolver, né, e depois a gente traz mais informações. Volto contigo. Obrigada, Rony. Informação importantíssima, gente. Campeão da fraternidade sempre é um marco na nossa cidade, né, no nosso estado.